Salve galera, começando mais um vídeo aqui no meu canal E o vídeo de hoje é um vídeo bem rapidinho, é só pra descontrair mesmo É, eu vou fazer uma mágica aí E espero que vocês gostem aí, o nome da mágica é de ponto voador Vou fazer com meu amigo lá Mas antes de começar esse vídeo galera, já deixe seu like aí no vídeo Se inscreve no canal e compartilhe seu amigo Porque essa vai criar polêmica, hein Essa eu quero ver quem vai descobrir como que faz e quem não faz E também já vou dar uma avisa aqui pra vocês Se bater 50 likes aí, nesse vídeo Eu vou mostrar pra vocês como que faz a mágica Mas coloca aí nos comentários se vocês sabem como que faz ou não E então vamos pro vídeo Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui Foi um vídeo bem rapidinho mesmo Eu espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo Lembrando que se tiver 50 likes nesse vídeo Eu vou mostrar como que faz E é isso aí O link do canal do Vinícius vai estar aí na descrição E é isso aí, fui